natureza na veia pessoal em cima do momento ok tá aí ó os bichinhos do quintal aparecendo ok pessoal paralisado lá vamos tentar chegar mais perto aí ele aí ó tá bom paralisado pessoal chegar mais perto a natureza na veia compartilhando com vocês imagens aí ó correu pessoal lá ok ele mora por aí ó é bem rápido já veio outro aqui pessoal de encontro parece sem rabo aí tem outro aqui ó ele tá sem rabo o grandão tá lá ok pessoal a natureza na veia correu tá aí ó e aí ó tá vendo as coisas brigaram aí ó tá vendo tá sem rabo ó tá ok pessoal tá aí ó a natureza na veia por isso correr ok tá aí ó ok pessoal valeu Obrigado.